Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Hoje vou falar para vocês sobre o uso da copaíba, a árvore da vida. Vamos lá? O seguinte, a copaíba é uma das árvores que eu tenho muito respeito. Eu já vi ela pessoalmente várias vezes e ela está espalhada em todo o território brasileiro. Também é possível encontrar ela na Argentina, no Uruguai, Paraguai, Bolívia, enfim, tem muitas variedades. É uma árvore gigante na floresta, então ela pode chegar até 40 metros de altura e ela pode viver até 400 anos. Então é uma árvore que tem muita coisa para ensinar para a gente. Tem muita pesquisa sendo feita com a copaíba e por conta disso eu acredito que vai haver um momento de equilíbrio entre o conhecimento do povo, conhecimento tradicional, popular e as pesquisas científicas. Uma das principais propriedades da copaíba é que ela é cicatrizante, mas ela também é anti-inflamatória, antibiótica, antisséptica. Então tem muitas maneiras que a gente pode usar ela. A copaíba, o que que acontece? Ela é um óleo vegetal, eu tenho aqui para vocês, mostrar aqui. Ela é um óleo vegetal que de preferência ela deve ser armazenada longe da luz, então num vidro assim escuro. E a gente pode fazer uso interno da copaíba e a gente pode também fazer uso externo. Eu recomendo muito a copaíba para diversas finalidades, na verdade, né? Então eu recomendo a copaíba com uma das plantas do seu kit de primeiros socorros. Então se você vai viajar ou você está na sua casa mesmo, sempre tenha a copaíba à mão, porque ela pode ser muito útil em diversos casos. Bom, alguns dos benefícios que a copaíba pode trazer para você é que ela pode aliviar dores de reumatismo, articulações, ela pode também ajudar no tratamento de infecções urinárias, Ela também é muito boa para espectorar problemas respiratórios, aliviar rinite, sinusite, dores de cabeça. Ela é extremamente cicatrizante, por exemplo, em uma ferida, em eczemas, psoríases, dores de cabeça. E além disso, ela também trata infecções do sistema urinário, cistite, corrimentos, enfim, ela tem diversos benefícios. A copaíba, ela é extraída do tronco da árvore e para isso é feita uma incisão para alcançar esse líquido, que é o puro óleo vegetal da árvore, que na verdade, esse óleo, ele é um mecanismo de defesa da árvore, contra as pragas, os insetos, esse óleo, ele tem um aroma bem forte, amadeirado, um cheiro de mata, de floresta, e ele tem um sabor bem amargo. Então, por aí, vocês podem identificar quando uma copaíba é pura ou não. Então, o que que acontece? O óleo da copaíba, quando ele é ingerido, ele atua no nosso organismo de maneira a restabelecer as funções normais do nosso organismo. Então, a copaíba, ela ajuda a estimular o sistema imunológico, né? E ela modifica as células danificadas. Você pode fazer um creme, pode fazer uma pomada, uma loção, ou você pode aplicar ela diretamente na pele. O que que ela vai trazer? Ela vai trazer uma ação germicida, uma ação cicatrizante, emoliente. Ela vai deixar a pele muito suave, vai amaciar as células mortas. E ela vai ajudar na recuperação daquele local que tá danificado, daquele local que sofreu algum tipo de corte, alguma doença, uma eczema, uma psorias. Então, esses são alguns dos benefícios da copaíba. Vou mostrar aqui pra vocês uma receita que eu gosto muito, eu mesma que criei, que é uma receita pra dor de cabeça. Então, quando a pessoa tem dor de cabeça acompanhada de febre, você pode fazer isso aqui. Você pega uma colher de sopa, você coloca copaíba nessa uma colher, certo? Depois, você mistura óleo essencial de palo santo, que é outra planta muito benéfica. Você põe três gotas de óleo essencial de palo santo. Você pode colocar também óleo essencial de lavanda. Você põe três gotas de óleo essencial de lavanda. E, por fim, o óleo essencial de hortelã, a menta piperita. Você põe uma gota de lavanda. Desculpa, de hortelã, gente. Pronto. Essa mistura... Olha só que legal. Essa mistura aqui, você pode passar assim, em volta da região, aqui nas têmporas e na nuca. Eu vou ficar cheirando copaíba hoje até... Delícia, né? Então, isso aqui é uma receita que eu já comprovei. É muito benéfica pra baixar a febre e pra tirar a dor de cabeça, certo? Agora, vamos lá. Tem outra receita que eu gosto muito. Quando você tá com tosse e não consegue espectorar o catarro do pulmão. O que você faz? Você pega mel, um pouco de mel, numa colherzinha de chá, assim, tá? E você coloca cinco gotas de copaíba. E você toma. Copaíba, ela tem um gosto muito amargo. Tem gente que se dá bem, tem outras que não. Por isso, eu recomendo o uso do mel, que o mel também, ele é antibiótico. Enfim, tem muitas propriedades. Então, se você não quiser usar o mel, você pode colocar cinco gotas de copaíba num pouco de água e tomar. Três vezes ao dia. Isso já vai ajudar muito essa tosse, certo? Agora, tem um detalhe, gente. A copaíba, ela não deve ser usada em excesso. Na verdade, qualquer planta, ela não deve ser usada em excesso. Então, se você vai fazer um tratamento com a copaíba, você tem que ter em mente de não usar altas doses desse óleo vegetal. Porque tudo em excesso pode te prejudicar. Então, use com passimônia, de três a cinco gotas, de duas a três vezes ao dia, tá bom? Outra coisa também é que eu não recomendo fazer o uso diário da copaíba por mais de dez dias. Então, se em dez dias o seu problema não diminuiu, não deu sinais de melhora, então a copaíba não está te ajudando. Então, tenha isso em mente. Mulheres grávidas, eu também recomendo não fazer o uso da copaíba, porque é um produto vegetal muito forte e que pode te influenciar e trazer algum efeito colateral. Outra receita que eu também gosto muito usando a copaíba é para tosse seca, que você pode passar na parte frontal e aqui atrás. Quando a pessoa está com muita tosse, você pode fazer essa receita aqui, que é misturar uma colher de óleo vegetal de copaíba. Aí você põe uma gota de óleo essencial de limão, duas gotas de óleo essencial de eucalipto e três gotas de óleo essencial de alecrim. Você mistura tudo e espalha. Aqui atrás, aqui, gente, é uma receita, pode ser usada em crianças também, tá? E em adultos. Alivia sintomas de asma, bronquite e tosse. Para pessoas que têm problemas de pele, ou pessoas que são acamadas, ou até mesmo pessoas com psorias e eczemas, coisas do tipo, eu recomendo o uso tópico da copaíba. Então, você pode pegar a copaíba e espalhar diretamente no local, ou você coloca num algodão e espalha ali naquele local, certo? O benefício vai ser muito, muito grande. Tem muita pesquisa sobre a copaíba. Outro uso que eu gosto muito da copaíba é para os tratamentos capilares. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer o cabelo nascer, então uma delas é isso. Você pega o babosa, que é essa planta da vida também, você descasca ela e você extrai somente essa parte aqui dela, que é essa parte mais gosmenta, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai misturar essa babosa e você vai colocar algumas gotinhas de copaíba, certo? Você pode colocar cinco gotinhas de copaíba, depende da quantidade de babosa que você vai usar. E aí, isso aqui, você mistura e fica uma gosma, olha, tá vendo? Junto com a copaíba e você passa no seu cabelo. Após o banho, você pode passar no seu cabelo e aí, ou no couro cabeludo. Sabe aquelas pessoas que têm psoríase e que a psoríase vai se espalhando pelo couro cabeludo? Esse é um santo remédio que eu já comprovei, eu já fiz receitas assim com copaíba e babosa e as pessoas tiveram uma resposta muito positiva para o uso da copaíba no couro cabeludo. quando a pessoa tem psoríase. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a copaíba. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, deixem seu joinha aqui no canal. E quem não está inscrito, por favor, se inscreva. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!